O Poder do Subconsciente, capítulo 15 O Subconsciente e a Felicidade William James, o pai da psicologia americana, disse que a maior descoberta do século XIX não era o reino da ciência física. A maior descoberta, afirmou, era a força do subconsciente sustentada pela fé. Em cada ser humano existe esse reservatório ilimitado de força, capaz de superar qualquer problema do mundo. A felicidade verdadeira e duradoura chegará à sua vida no dia em que conseguir compreender claramente que pode superar qualquer fraqueza, isto é, no dia em que compreender que o seu subconsciente pode resolver todos os seus problemas, curar seu corpo e fazer com que prospere além do que imaginava em seus sonhos mais otimistas. Você pode ter se sentido feliz quando seu filho nasceu, quando se casou, quando se formou na faculdade ou quando conquistou uma grande vitória ou prêmio. Você pode ter se sentido muito feliz quando conheceu a mais linda jovem do mundo ou mais simpático rapaz. Você pode prosseguir e fazer uma grande relação de inúmeros acontecimentos felizes na sua vida. Contudo, por mais maravilhosos que tenham sido, esses acontecimentos não lhe deram realmente uma felicidade duradoura, são de fato transitórios. O livro dos provérbios é que dá a resposta. E o que confia no Senhor, esse é feliz. Quando você confia no Senhor, o poder e a sabedoria do seu subconsciente, para orientá-lo, guiá-lo e dirigí-lo em todos os seus caminhos, torna-se firme, sereno e tranquilo. Quando irradia amor, paz e boa vontade, você está realmente construindo uma superestrutura de felicidade para todos os dias da sua vida. Subtítulo, você deve escolher a felicidade. A felicidade é um estado de espírito. Há uma frase na Bíblia que diz, Escolha neste dia a quem vai servir. Você tem a liberdade de escolher a felicidade. Isso pode parecer extraordinariamente simples, e na verdade o é. Talvez seja por isso que tanta gente tropeça no caminho para a felicidade, por não ver a simplicidade da chave da felicidade. As grandes coisas da vida são simples, dinâmicas e criadoras, produzem bem-estar e felicidade. São Paulo revela como você pode encontrar o caminho para uma vida de um poder dinâmico e felicidade nas seguintes palavras. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, 8 Subtítulo, como escolher a felicidade. Comece agora a escolher a felicidade. Você deve fazer o seguinte, Pela manhã, ao despertar, diga para si mesmo que a divina ordem tome conta da minha vida hoje e todos os dias. Hoje todas as coisas funcionam para o meu bem. Este é um novo maravilhoso dia para mim. Nunca haverá outro dia como este. Sou guiado de forma divina e tudo o que eu fizer vai prosperar. O amor divino me cerca, me envolve e me absorve, e eu caminho em paz. Sempre que minha atenção se desviar do que é bom e construtivo, imediatamente eu a trarei de volta para a contemplação do que é admirável e de boa fama. Sou um imã mental e espiritual, atraindo todas as coisas que me abençoam e me fazem prosperar. Hoje vou alcançar um sucesso maravilhoso em todas as minhas tarefas. Vou realmente ser muito feliz durante o dia inteiro. Comece todos os seus dias desta maneira e assim estará escolhendo a felicidade e será sempre uma pessoa que irradia alegria. Subtítulo O hábito de ser feliz Alguns anos atrás, passei cerca de uma semana em uma fazenda em Conemarra, na costa ocidental da Irlanda. O dono da fazenda parecia estar sempre cantando e assobiando, de muito bom humor. Perguntei-lhe o segredo de sua felicidade e a resposta foi a seguinte. É um hábito meu o de ser feliz. Todas as manhãs, ao despertar e todas as noites, antes de dormir, abençoo minha família, as plantações, o gado e agradeço a Deus pela maravilhosa colheita. Esse fazendeiro adotar a prática havia mais de 40 anos. Como é sabido, o pensamento repetido, regular e sistematicamente, mergulha na mente subconsciente, se tornando hábitos. Ele descobriu que a felicidade é um hábito. Subtítulo Você deve desejar ser feliz Há um fato muito importante a respeito da felicidade. Você deve desejar ser feliz sinceramente. Há pessoas que estiveram deprimidas, desalentadas e infelizes por tanto tempo que, ao tornarem subitamente felizes por alguma notícia maravilhosa, boa e alegre, fazem como aquela mulher que me disse certa vez. É um erro ser tão feliz assim. Estavam tão acostumados aos velhos padrões mentais que não se sentem à vontade sendo felizes e anseiam pelo estado anterior de depressão e infelicidade. Conheci na Inglaterra uma mulher que sofria de reumatismo há muitos anos. Costumava dar uma pancadinha no joelho e dizer Meu reumatismo está pior hoje. Não vou poder sair. Como o reumatismo me desgraça a vida. Essa querida anciã conseguiu assim prender a atenção de seu filho, de sua filha e dos vizinhos. Ela queria realmente ter reumatismo. Apreciava a sua desgraça, como costumava dizer. Na verdade, ela não queria ser feliz. Sugeri-lhe um método de cura. Escrevi alguns versos bíblicos e disse-lhe que, se dedicasse a sua atenção às verdades ali contidas, sua atitude mental indubitavelmente mudaria e resultaria em fé e confiança para fazer com que voltasse a gozar boa saúde. Ela não se interessou. Parece haver um traço mental peculiar e mórbido em muitas pessoas, fazendo com que sintam prazer em ser desgraçadas e tristes. Subtítulo Por que escolher a infelicidade? Muitas pessoas escolhem a infelicidade, nutrindo ideias como as seguintes. Hoje vai ser um dia negro. Tudo vai sair errado. Não vou conseguir. Todos estão contra mim. O negócio está ruim e vai piorar. Chego sempre tarde. Nunca tenho oportunidade. Ele pode, mas eu não posso. Se você assume essa atitude mental logo pela manhã, fará com que assim seja e se tornará bastante infeliz. Comece a compreender agora que o mundo em que vive é determinado em grande parte pelo que vai em sua mente. Marco Aurélio, o grande filósofo e sábio romano, disse A vida de um homem é o que seus pensamentos constroem. Emerson, o mais notável filósofo americano, disse Um homem é aquilo que ele pensa durante o dia inteiro. Os pensamentos que você nutre habitualmente em sua mente têm tendência a se converterem em realidade. Não permita os pensamentos negativos, os pensamentos derrotistas e maldosos, os pensamentos deprimentes. Lembre frequentemente a sua mente que você não pode passar por nada que não exista antes em sua mentalidade. Subtítulo Eu seria feliz se tivesse um milhão Visitei muitos homens em instituições mentais que eram milionários e, no entanto, insistiam em afirmar que eram indigentes miseráveis. Estavam internados por causa de tendências psicopáticas, paranoicas e maníaco-depressivas. A riqueza por si mesma não faz ninguém feliz. Por outro lado, a riqueza não é um fator que impeça a felicidade. Hoje, há muitas pessoas tentando comprar felicidade através da aquisição de aparelhos de rádio, televisão, de automóvel, de casa de campo, de iate, de piscina. Mas a felicidade não pode ser comprada ou procurada dessa maneira. O reino da felicidade está em seu pensamento e sentimento. Muitas pessoas acreditam que é preciso algo artificial para produzir felicidade. Algumas dizem Se eu fosse eleito prefeito, se me tornasse presidente da organização ou fosse promovido a gerente-geral da corporação, seria um homem feliz. A verdade é que a felicidade é um estado mental e espiritual. Nenhuma das posições mencionadas traria necessariamente a felicidade. Sua força, alegria e felicidade consistem em encontrar a lei da ordem divina e a ação correta alojada em seu subconsciente em aplicar esses princípios em todas as fases de sua vida. Subtítulo Durante uma série de conferências em São Francisco, alguns anos atrás, entrevistei um homem que era bastante infeliz e estava muito abatido com os rumos que seus negócios estavam tomando. Ele era o gerente-geral. Seu coração estava cheio de ressentimento contra o vice-presidente e o presidente da organização. Afirmavam que se opunham a ele. Por causa do seu conflito interno, os negócios estavam declinando e ele não recebia dividendos nem bonificações. O seu problema foi resolvido da seguinte maneira. Logo pela manhã, a primeira coisa que fazia era afirmar calmamente que Todos os que trabalham em nossa corporação são honestos, sinceros, cooperativos, fiéis e cheios de boa vontade para com todos. São elos mentais e espirituais na cadeia do crescimento, bem-estar e prosperidade dessa corporação. Eu irradio amor, paz e boa vontade em meus pensamentos, palavras e ações para os meus dois sócios e para todos na companhia. O presidente e o vice-presidente da nossa companhia são orientados divinamente em todos os seus empreendimentos. A infinita inteligência do meu subconsciente toma todas as decisões através da minha pessoa. Há apenas ações corretas e em todas as nossas transações de negócios e em nossas relações uns com os outros. Eu envio o mensageiro de paz, amor e bondade antes de mim ao escritório. A paz e a harmonia reinam supremas nas mentes e nos corações de todos aqueles que trabalham na companhia. Inclusive eu vou agora iniciar um novo dia cheio de fé, esperança e confiança. Esse diretor repetia a oração acima três vezes de manhã, sentindo sempre a verdade do que afirmava. Quando pensamentos de medo ou raiva vinham à sua mente durante o dia, dizia para si mesmo Paz, harmonia e equilíbrio governam minha mente em todas as ocasiões. Conseguindo assim disciplinar a sua mente, cessaram todos os pensamentos perniciosos e a paz entrou em sua mente. Ele fez a sua colheita. Pouco depois, escreveu-lhe para contar que, ao fim de duas semanas de esforço para reorganizar sua mente, o presidente e o vice-presidente chamaram-no e elogiaram suas operações e suas ideias novas e construtivas, ressaltando como eram afortunados em tê-lo como gerente geral. Ele ficou bastante feliz em descobrir que o homem encontra a felicidade dentro de si próprio. Subtítulo O obstáculo, na verdade, não existe. Li alguns anos atrás um artigo de jornal sobre um cavalo que refugara, certa vez ao encontrar um tronco de árvore na estrada. Nos dias seguintes, sempre que passava pelo tronco, o cavalo refugava. O fazendeiro arrancou o tronco, queimou e nivelou a estrada. Contudo, nos 25 anos seguintes, sempre que passava pelo local onde estiver o tronco, o cavalo refugava. Na verdade, refugava ante a memória do tronco. Não há obstáculo para sua felicidade, a não ser em seus próprios pensamentos e imagens mentais. O medo ou a preocupação está fazendo recuar? O medo é um pensamento em sua mente. Você pode removê-lo a qualquer momento com fé no sucesso de suas realizações e na vitória sobre todos os seus problemas. Conheci um homem que fracassou nos negócios. Disse-me ele, cometi muitos erros, agora aprendi bastante. Vou voltar ao negócio e serei um estrondoso sucesso. Ele enfrentou o obstáculo que havia em sua mente. Não se lastimou nem se queixou. Removeu o obstáculo do fracasso e, pela fé no apoio dos seus poderes interiores, expulsou todos os pensamentos de medo e as anticas depressões. Acredite em si mesmo e terá sucesso. E será feliz. Subtítulo, as pessoas mais felizes. O homem mais feliz é o que constantemente produz e pratica o que há de melhor dentro de si. A felicidade e a virtude se complementam. Os melhores não são apenas os mais felizes, mas os mais felizes são geralmente os melhores na arte de viver a vida com excesso. Deus é o que existe de maior e melhor em você. Expresse mais o amor, a luz, a verdade e a beleza de Deus e torna-se-á uma das pessoas mais felizes do mundo. Certo filósofo grego disse Só há um caminho para a tranquilidade do espírito e a felicidade. Estejamos, portanto, sempre prontos ao despertar pela manhã, durante o dia inteiro e à noite na hora de dormir, não acreditando a nós próprios as coisas externas, mas confiando tudo em Deus. Agora, os pontos principais a serem lembrados deste capítulo. Ponto 1 William James disse que a maior descoberta do século XIX foi a do poder do subconsciente sustentado pela fé. Ponto 2 Há um poder tremendo dentro de você. A felicidade lhe virá no momento em que adquirir uma força sublime nesse poder. Então, você poderá fazer com que seus sonhos se transformem em realidade. Ponto 3 Você pode erguer-se vitorioso de qualquer derrota e realizar os desejos acalentados por seu coração através do poder maravilhoso de seu subconsciente. Este é o significado de O que confia no Senhor, as leis espirituais da mente e do subconsciente, esse é feliz. Ponto 4 Você deve escolher a felicidade. A felicidade é um hábito, e é um bom hábito meditar sobre o seguinte versículo da Bíblia. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, 8 Ponto 5 Agradeça todas as bênçãos com que é acumulada várias vezes por dia. Através disso, reze por paz, felicidade e prosperidade para todos os membros da sua família, para os seus companheiros de trabalho e para todas as pessoas em geral. Ponto 7 Você deve desejar ser feliz sinceramente. Nada se realiza sem o desejo. O desejo é um anseio com as asas da imaginação e da fé. Imagine a realização do seu desejo e sinta a sua realidade, e assim ele se concretizará. A felicidade vem em resposta a uma oração. Ponto 8 Fixando-se constantemente em pensamentos de medo, preocupação, raiva, ódio e fracasso, você acabará ficando deprimido e infeliz. Lembre-se, sua vida é feita por seus pensamentos. Ponto 9 Nem com todo o dinheiro do mundo você pode comprar a felicidade. Alguns milionários são muito felizes, outros bastante infelizes. Muitas pessoas que têm muito Muitas pessoas que têm muito pouco conseguem ser felizes, enquanto outras são infelizes. Algumas pessoas casadas são felizes, outras muito infelizes. Algumas pessoas solteiras são felizes e outras infelizes. O reino da felicidade está em seus próprios pensamentos e sentimentos. Ponto 10 A felicidade é a colheita de uma mente tranquila. Fixe os seus pensamentos em paz, equilíbrio, segurança e orientação divina, e sua mente produzirá felicidade. Ponto 11 Não há obstáculo à sua felicidade. As coisas externas são efeitos e não causas. Aceite a sugestão do único princípio criador, o que há dentro de você. Seu pensamento é uma causa, e uma nova causa produz um novo efeito. Escolha a felicidade. Ponto 12 O homem mais feliz é aquele que extrai de si o melhor e o mais nobre. Deus é o que há de melhor e mais nobre em nós, pois o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Fim do capítulo 15